Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada, apaixonada não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembalho e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada É futeco, tubarão, quem é o rei da revoada? Cê tá na pica safada, tem pra pica e não para Vem pra SP, futeco, rir da revoada Andou na plancha, cuidado, tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Cê tá na pica safada, tem pra pica e não para Cê tá na pica safada, tem pra pica e não para Vem pra SP, futeco, rir da revoada Vem pra SP, futeco, rir da revoada Vem pra SP, futeco, rir da revoada